Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Hoje eu tô indo no Fedego na cidade de Avaré do estado de São Paulo Tava lá em casa meio jururu, fiquei pensando assim Ai meu Deus, não conheço que tu vai ficar dentro de casa Que eu fico dentro de casa, moro dentro de casa, trabalho dentro de casa Só fico dentro de casa ali rodando, que não louco, em volta da casa E eu falei assim, ah não, eu preciso dar uma esparecida Tô indo pra Avaré, não sei nem o que eu vou fazer lá Fubá Tô indo, vou me hospedar no primeiro hotel que eu chegar lá Vou ver o que eu vou fazer Esses dias eu fui lá pra Americana, vocês viram né Mas eu tava tão assim, com a cabeça cheia, porque era coisa de serviço Tava nervoso por causa do teatro e daí parece que não descansou Então dessa vez eu tô indo agora pra dar uma descansada, lógico Vou gravar pra vocês, vou levar vocês no lugar que eu for Fiquei sabendo, por bocas pequenas, que tem um baile lá da época dos seis Tipo um flashback, que vai ter ontem, uma coisa ontem, vai ter ontem Que vai ter amanhã, eu já tô louco, eu tô falando De ficar rodando em bar na casa E talvez eu vá, não sei ainda, vamos ver Fubá Eu vou tirar a saber se tá de flashback, ver se... Não sei, vamos ver Vamos ver o que vai acontecer na realidade, né Acabei de passar ali, tem um homem vendendo mil Era dois homens, estavam com dois sacos jogados na calçada Da calçada não, na beira da estrada, né O homem chegava a chacoalhar a espiga assim Eu falei, venda? Venda não, compre? Eu falei, por dentro do carro Eu falei, não, moço, eu não quero Eu só vi minha boca mexendo, né Agora, vá saber se esse mil não é roubado Vá saber se eles não passaram na plantação de mil Encheram os dois sacos e param na estrada pra vender Imagina, gente Em vez de Pavaré eu vou pro Chilindró Que tem uma penitenciária na metade do caminho aqui Aliás, tem duas Imagina, eu chego lá na penitenciária Eu olho pros presos e falo assim Prazer Tava indo pra Pavaré, mas resolvi comprar mil roubado Pra alimentar a galinha que existe dentro de mim E agora tá eu aqui Dentro do viveiro Amanhã, quando eu for seis horas da manhã Eu vou trepar em cima da penitenciária Pra cantar que nem um galo louco do deserto Ai, gente do céu Agora mesmo eu tava agradecendo pra Deus, sabe É um privilégio Eu reconheço isso De poder ter um serviço Que, ai, hoje eu não tô muito bom da cabeça Hoje eu tô precisando esparecer Daí eu pego tudo seis E vamos pra outra cidade E eu trabalho lá Gravo lá, né Então isso é um privilégio Eu agradeci a Deus agora há pouco E tô agradecendo os seis Muito obrigado por me dar essa oportunidade De poder trabalhar assim Que não é sempre que a gente pode, né Às vezes a gente não tá bom mesmo Às vezes a gente tem vontade de esparecer Às vezes a gente tem vontade de ir pra outro lugar Sei lá, novos ares Que a gente fala, né E graças a Deus E graças a vocês também Eu posso fazer isso Então hoje eu tô indo lá pra lá Justamente pra esparecer Vamos ver o que que aguarda nós? Antes de ver o que que aguarda Fubá, se inscreva no canal É muito importante que você se inscreva É importante que cada vez mais gente se inscreva Olha, manda se inscrever Vai bater o carro Se inscreva, senão eu vou dar uma acelerada aqui Você não sabe do que eu sou capaz Eu tô louco da cabeça hoje Se inscreva Quem já tá inscrito Aperta o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam dos vídeos aqui no canal Que ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho também, Fubá Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, querida Que hoje eu não sei o que que vai acontecer Tchau, tchau, tchau Música Já cheguei aqui, gente do céu Ainda não consegui entrar no hotel Quer dizer, eu entrei lá e perguntei pra moça Eu queria um quarto bem lá pra cima, né? A gente que é caipira, não adianta Entre um quarto no chão e um quarto lá pra cima Pra gente ver a cidade, a gente tem que ir lá pra cima Se possível, eu quero ir em cima do hotel, querida Quero que a turma bata o zóio pra cima Meu Deus, tem uma carranca nova lá em cima Então daí, ela falou assim A faxineira não arrumou indo o quarto Falei, não tem problema, eu vou dar uma volta na cidade E a hora que eu vou hortar, se vocês puderem me colocar Num quarto lá pra cima, nem que seja pra vocês pôr Um colchãozinho lá no teado, não tem problema Não tem no pernilonga, eu durmo Mentira, mas vão colocar lá num quarto bem bonito Bem legal Menino, deixa eu ver se eu tenho Eu tô indo no banco pra ver se eu tenho dinheiro também Tá aqui, ó Imagina O único dois reais que eu dei pro menino Nossa, falando nisso Eu tenho que ir no banco mesmo pegar dinheiro Eu tô sem nada, meu Deus do céu Se para um ladrão pra me roubar Hora que ele abre minha carteira, vê que tá seca Crianteio de aranha Ele pega minha carteira e joga na minha cara Eu falo assim Nossa, mas nem pra ser roubado, você presta? Olha no meu pé, olha no meu zóio Olha pro meu pé de novo Fala assim, pobre infeliz Perigoso o ladrão me ajudar, sabia? Perigoso o ladrão tá esse aqui de caixinha Pro seco, eu já roubei demais hoje Olha, já acabei de ver um restaurante daquele serve-serve Daquele que você paga 15 reais e come à vontade É esse tipo de coisa que eu gosto A sorte é que eu já comi, senão tava aqui regalado de fome Passei na casa da mãe e fila boia primeiro Um almoço a menos que a gente paga Tinha macarrão, tinha frango caipira Tava uma delícia Ai, uma loja de um real, gente do céu Não se vê mais loja de um real Ai meu Deus, eu sentando aqui Nem sei se tem banco Preciso achar o banco meu ainda Olha, eu tô numa praça muito bonita aqui, ó Tem aqueles coretos de antigamente Que eu não sei nem pra que serve até hoje É uma praça bem simpática Tem esse moço aqui que eu não sei quem que é Cheio de passarinhos, gente Olha esses passarinhos Olha o pau dessa árvore, coitado Tá mais enrolado que a minha vida Tem uma fonte bem bonita aqui Olha que belezinha É uma fonte finíssima Que em vez de sair água por cima Ela sai pomba Olha lá, ó Tá que tá forrado de pomba Agora se a sua vida tá difícil Imagina a vida desse homem aqui Que tá segurando esse negócio Pior que não é nem pago pela prefeitura Em cima tem umas mulher com as teteiras de fora Pelo menos tiveram a decência De derrapar o sovaco Pra ficar aqui na praça, né Fazer amizade com a pomba, viu Vá buscar um biscoito Uma bolacha, alguma coisa Pra mim que eu tô com fome Olha lá e foi mesmo Traga a recheada Nossa, mas as pombas daqui Muito mansa demais Olha lá, elas não tem nem vergonha na cara Nem correm mais da gente Aproveitar que eu tô batendo leque aqui, gente Eu vou dar uma passadinha Nas lojas Pra você ir com o DV Que até o quarto ficar pronto lá Eu tenho que fazer a hora, né Ai meu Deus Um carrinho de mão cheio de goiaba ali Olha lá Depois de tudo que eu passei Com a minha vida Com a goiaba Preciso comprar Um puxador de zíper Então eu preciso achar Uma loja que venda Um negócio de puxar Gente, por Deus do céu Achei uma loja ali Que é a cara dos seis Quer ver só? Vocês vão concordar comigo Boleto, segunda via de conta Antecedentes criminais Ah, ali tem um mercado municipal Sabe esses mercados Municipal O que tem no centro Tá cheio das coisas Vou dar uma aiadinha ali Ver o que que tem Aqueles mercados do tempo antigo Olha que chique Parece uma estação de trem, né Vamos entrar lá Pra ver o que que tem Proibido entrar de bicicleta Será que alguém já teve essa audácia? Certeza, né Você tem praca, tem história Olha, tem uma máquina de bichinho Isso aqui pra arrancar dinheiro da gente Olha, tem doce Tem um monte de doce aqui Tem uma gaiola Pra você pôr seu marido Pra ele não escapar E não ir pro bar Se seu marido for um pouco maior Tem umas gaiolas maiores aqui também Artigo pra pesca Botina Pra você ir na festa de rodeio Olha que bonita, gente Essas orquídeas Essa mãe vê A mãe fica louca A mãe pega essa da beirinha aqui Sai correndo Porque a mãe é capaz Olha o calqueirinho, gente Que belezinha Nem sei se é calqueira Porque sabe que a gente tem mania De pôr na mão, né A mãe não gosta Coloca a mão na planta dela A mãe fala assim Você tem dedo no zóio? Dedo no zóio, não Zóio no dedo Você tem zóio no dedo? Olha, aqui tem um monte de erva pendurada Aqui certeza que tem aquelas coisas Que vocês gostam Que é canela de véio Arnica Sebo de carneiro Doutorzinho Ou seja É farmácia de véia antiga, né Aquela que cura Que a gente tem certeza E põe um benzimento por cima E faz pular pra cima Olha que igreja mais linda Que eu achei aqui, gente Toda trabalhada Ali tem uns anjinhos Tem uns santos Já que tá aberto Eu vou me entrar Se alguém falar alguma coisa Eu falo assim Olha, aqui é a casa de Deus Eu sou filho de Deus Eu vim visitar meu pai Deixa eu entrar Vamos lá ver com o que é A Calão A Calão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vocês viram que bonita por dentro, gente do céu? Já parei, já sentei, já dei uma rezada ali também, né? Eu sou espírita, mas se eu chegar à igreja dos católicos, eu rezo Se eu chegar à igreja dos crentes, eu rezo O lugar que eu chegar, que eu perceber que é de Deus, eu chego e rezo Não tem problema O importante é abençoar, né? Ah, eu acho que eu achei aqui a loja do que eu tô querendo Vamos dar uma olhada ali, ver se tem Aí, vocês viram? Tem um monte de loja que já tem os coraçãozinhos, né? Que tá chegando o dia dos namorados Quem gosta de dia dos namorados é adolescente, né, gente? Adulto gosta do dia do pagamento Vamos ver se tem aqui o que eu tô precisando Tudo bem? Comprei, gente Eu tava precisando de puxador Possível da minha blusa que quebrou Lembra daquela blusa branca? Quer dizer que não tava branca E tava tudo sujo A mãe deixou branca Então, eu comprei o puxador que tava quebrado o puxador Agora, pesteou o macaco de vez Porque não tem o banco que eu trabalho aqui Que é o Cicredo Que eu trabalho, olha Que eu puxo dinheiro E eu vou tentar ir num caixa eletrônico Pra ver se eu consigo tirar dinheiro Senão, tudo que eu pagar aqui, alguma coisa Vai ter que ser na base do cartão Apesar que hoje em dia tá moderno, né? Não é igual antigamente Hoje em dia tem o tar do Pix Tem o cartão Mas veja que quer comprar uma coisinha na rua E não tem jeito Vou procurar lá Onde que tem o tar do caixa eletrônico? Acabei de chegar no mercado aqui Que aqui pode ser que tenha caixa eletrônico Daí, preciso de um dinheiro, alguma coisa Eu vi um sorvete ali Eu já não pude comprar o sorvete Porque não tinha jeito Tem caixa eletrônico aqui? Não Obrigado Ah, tenho, gente do céu Graças a Deus Vou ver se sai o dinheiro, né? Ai, que maravilha Sai o dinheiro ali, gente Tô super feliz Já peguei o dinheiro que eu pretendia E já que eu tô no mercado Eu vou aproveitar Comprar algumas coisinhas aqui, né? Pra levar lá pro quarto Porque Deus olha E fica pedindo comida Pedindo comida custa caro E eu acabei de ver um vídeo de shampoo Que reflete exatamente A minha situação financeira Liso extremo Procurar mais coisa aqui Ah, vocês gostam de saber O valor das coisas Aproveitar e mostrar os preços Pra ver se tá mais barato Ou tá mais caro Vocês falem pra mim Ó, o pé de alface Tá 8 reais Um pé de alface, Senhor Jesus Olha o tamanho dele O tomatinho Essa caixinha de tomatinho aqui, ó Tá 4 reais O ovo Pra alimentar a raposa Que existe dentro de você Esse aqui é o ovo caipira Tá 18,95 Essa bandeja Que vem vários A cebola Tá 5,99 o quilo O alho Pra espantar o rampiro Que vai visitar sua casa 29,90 o quilo A cerveja dessa verde Aqui, ó Ela tá 5,79 O biscoito de polvilho Isso aqui é toda velha Tem que ter no cardápio Que é 7,90 Ai, Senhor Tá caro ou não tá? Eu achei A Coca-Cola da grande Tá 7,99 Essa aqui que já vem Casada com a Fanta Tá 15,49 Ó, a bolacha de maisena Pra ajudar a dar uma empedrada Nas tripas Tá 6,19 Gente, passatempo branco Não sabia que existia isso aqui, não? Tá 3,29 A minha lombriga já chegou por lá Nunca comi dessa Vou pegar depois É só gravar os preços aqui pra vocês A linguiça, ó Vem na bandejinha Tá 9,57 A bisnaguinha Tá 6,48 O danone Desse daqui, ó Tá 7,98 O arroz Tá 25,99 O feijão Tá 17,90 Antes de fazer Você põe tudo numa bacia Cheia d'água O que afundar é pedra O que boiar é bicho Daí você tira e faz O seu feijão O amaciante Desse daqui, ó Tá 20,90 Passou as bermudas Não fica dura Em pé no chão O vinagre Pra você temperar a salada Ou amargar a goela De uma vizinha Tá 7,85 O macarrão galo Pra o seu marido Amanhecer cacarejando Tá 5,29 Ó o maço tomate Daquele que tá bem famoso Tá 2,99 Aproveitar que eu tô aqui Vou no banheiro Que pobre Não pode sair da casa Que já sorte a barriga Vou lá no setor das carnes Falar pro moço assim Moço Tem peito de frango? Ele vai falar Tem Fala, então põe a dois Que eu não tenho dinheiro Pra pôr silicone Aí pouco baça, né? Deixa eu comprar minhas coisas aqui, gente Ficava gravando com vocês Eu não compro Ficava gravando com vocês Ficava gravando com vocês